Boa tarde, galerinha! Passando aqui para dizer que eu e a Tia Rita estamos com muita saudade de vocês e torcendo para que isso passe rapidamente e que possamos estar juntos logo, logo. E também para dar um recadinho a vocês, não esqueçam de lavar as mãos, ok? E agora nós vamos para a nossa agenda de hoje com as nossas tarefinhas, né? Número 1, livro de matemática. Número 2, páginas 147 até 150. Número 3, estudar as lições. Agora a Tia Dani vai pegar o nosso livrinho para que a Tia possa explicar a tarefinha de hoje. Então, a Tia Dani já deixou o livrinho aberto para poder facilitar na hora que a Tia for se procurar. Na página 147, a gente vai estar revisando o número 7 e o número 8. Aqui, nessa primeira parte aqui, o número 7, falando do número 7. E na segunda parte aqui, falando sobre o número 8. Atividades. Observe os agrupamentos, conte os elementos e faça o que se pede. Número 1, quanto faltam para formar 7? Desenho, ou seja, aqui nós temos aqui 1, 2, 3, 4 elementos. Quanto faltam para formar 7 elementos? Aí aqui embaixo vocês vão escrever quantos valores você desenhou, ou seja, vocês vão contar e ver, escrever aqui nessa linha, quantos vocês desenharam para que o agrupamento ficasse com 7 elementos. Agora, na parte de baixo, quantos valores nós temos aqui? 1, 2. Quantos vocês vão ter que desenhar para que tenha 7? Quantos valores você desenhou? Aí vocês vão escrever aqui nesta linha a quantidade que vocês tiveram que desenhar para formar 7 elementos também nesse grupo de baixo. Aqui no número 2, escreva o numeral 7, ou seja, o número 7 que nós já temos aqui na frente, é só vocês copiarem. Mole, mole, fácil, fácil. Agora na segunda parte, atividade. Observe os agrupamentos, conte os elementos e faça o que se pede. Desenhe para completar 8 elementos. Aí cada um do seu jeitinho vai contar quantos gatinhos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4. Quantos mais você vai ter que desenhar para que nesse agrupamento aqui tenham 8 elementos? Agora aqui no numeral 2, desenhe um círculo para cada picolé. Quantos picolés nós temos aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos círculos vocês vão ter que desenhar para que cada picolé tenha um círculo? Aí vocês vão ter que contar. Quantos círculos você desenhou? Você desenhou. Aí vocês vão colocar o numeral na linha. E depois no numeral 3, escreveu o número 8. Agora vamos virar para a página 148. Número 4. Observe cada grupo de animais. Faça a correspondência e assinale com um X para cada animal que você encontrou no grupo. Aí nós temos aqui leão, foca, zebra, elefante, girar, macaco e urso. Vocês vão ter que desenhar um X para cada grupo de animal que vocês encontrarem. Você descobriu a quantidade de cada um animal ao completar a tabela? Sim ou não? Número 5. Responda de acordo com a tabela de atividade 4. Na letra A, há mais zebras ou ursos? Letra B, há menos leões ou girafas? Letra C, qual animal aparece em maior quantidade? Quantos são? Letra D, qual animal aparece em menor quantidade? Quantos são? Na letra C e na letra D, vocês vão ter que escrever o nome do animal que aparece ou em maior ou menor quantidade. E também, ao lado, colocar a quantidade. Agora nós estamos passando para a parte de 149. Agora nós vamos estar revisando o numeral 9 e o numeral 0. Atividade. Observe os agrupamentos, conte os elementos e faça o que se pede. Número 1. Complete os agrupamentos para ficar com 9 elementos. Ou seja, temos aqui 6 grupos aqui, agrupamentos aqui. Vocês vão ter que desenhar até cada agrupamento ficar com 9 elementos. Aí vocês vão contar cada um. Aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 4, aqui tem 5, aqui tem 6 e aqui tem 7. Vocês vão ter que contar quantos vocês vão ter que desenhar a mais para que cada agrupamento tenha 9 elementos. Todos têm que estar com 9 elementos. No número 2, aqui embaixo, escreva o numeral 9. Agora, nessa segunda parte aqui, utilizamos o 0 para indicar a ausência de elementos. Atividade. Número 1. Leia e escreva o número 0. Número 2. Escreva quantos lápis há em cada estojo. Aí vocês vão ter que contar quantos lápis tem em cada estojo desse e colocar o número dentro do quadradinho. Agora vamos para a página 150. Número 3. Conte e escreva o número de figuras que há em cada linha. Ou seja, quantos telefone há aqui? 1. Aí vocês vão ter que colocar o numeral 1 dentro do quadradinho. Número 2. Quantas chaves? Quantos piões? Quantos dados? Laranjas? Bolas? Cadeados? Bulhes? Garrafas? Número 4. Desenhe maçãs até completar 9. Ou seja, nós já temos 1, 2, 3. Quantas a mais vocês vão ter que desenhar para que tenha 9 maçãzinhas? Número 5. Complete com os números de 1 a 9. Aí nós já começamos aqui com o número 1 e vocês vão ter que ver quais estão faltando. Ou seja, quais faltam para poder completar os círculos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. O 5 já tem. Depois, 6, 7, 8. O 9 também já tem. É só vocês colocarem os que estão faltando. 6. Desenhe círculo para representar as quantidades. Ou seja, que quantidade está pedindo aqui para desenhar? Quantos círculos? 1, depois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, de 1 a 9. Então, galerinha, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu quero lembrar bem a vocês. Não esqueçam e não esqueçam de lavar as mãos. Beijinhos da tia Dani e da tia Rita. Até breve! Tchau! Tchau! Obrigado.